Hoje, sob este plenário, uma proposta decida sobre a participação variável na taxa do IRS para 2023, ao encontro de uma ideia fundamental, minimizar a perda de poder de compra das pessoas e das famílias num contexto de inflação elevada. A nossa visão sobre este imposto mantém-se, não mudou. O Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares é um imposto progressivo, aplicado em função dos rendimentos, pressupondo o princípio de justiça social de quem tem rendimentos mais elevados contribui, quem tem rendimentos menores contribui em menor taxa de esforço ou, eventualmente, estará isento. Que ninguém fique para trás. Os impostos devem servir para este designo e o princípio de equidade deve estar subjacente à aplicação dos mesmos. É inegável ponderar atender às necessidades dos cidadãos e das famílias no período em que atravessamos e que se antevê cheio de desafios. Crise económica, inflação, perda de rendimentos, guerra, isto tudo a somar à emergência climática e ambiental. Assim é o proposto que a taxa do IRS desça até o final do mandato 1%, descendo, já em 2023, 0,33%, em 2024, 0,66%, para, em 2025, se estabilizar no 1%. Há a sublinhar um facto histórico municipal. Pese embora já tenham existido momentos de crise profundas no passado, é a primeira vez que se registra uma redução sobre a taxa de IRS no município de Felgueiras. E este dado é revelador de duas coisas. Do momento sensível que atravessamos, que conjuga a necessidade de antever medidas de apoio, e da coragem política para as concretizar, dado que é a primeira vez que um Executivo reduz a esta taxa. E este dado é a primeira vez que um Executivo reduz a esta taxa de IRS no município de Felgueiras.